Eu testemunhei o mundo que nossa música criou E me dei conta do poder que tínhamos Vamos dar uma pausa Temos que continuar tocando, nossa música é poderosa Somos músicos, não desejamos poder A gente toca pro povo Mas podemos ser deuses aqui? Vamos governar essa terra? A gente não toca música pra controlar as pessoas Tocamos pra libertá-las Eu larguei a banda e vivi em solidão nas profundezas das montanhas Sem música por eras Foi então que eu descobri o poder do silêncio negro Eu juntei um exército Juntos nosso poder era inigualável Atacamos Irada, a guardiã E destruímos todos aqueles que se opunham a mim Seu monstro Como ousa trair seus amigos? Acabou, Erlange Vocês perderam O poder do silêncio negro está permeando meu corpo O poder do silêncio negro está permeando meu corpo E me tornando mais poderoso E me tornando mais poderoso do que eu jamais imaginaria O que a gente vai fazer, mano? Eu não sei Precisamos de algum tipo de milagre B, E, E, E Não pode ver Eu destruí a música de vocês B, E, 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 E a música E nada pode destruir a música Neil, você tem que parar agora Neil não existe mais Eu sou Ultramarque E vou governar este mundo com silêncio e trevas Mas nós quatro criamos este mundo juntos Este lugar é nosso lar Um lar onde fui forçado a viver como um inseto Quando eu deveria ser um Deus Todos devem me obedecer Obedecerão Nós temos que tocar É o único jeito de derrotar ele Absorveram a música Não, isso é impossível A música não pode ser destruída Só pode criar algo novo Como um novo tempo, B.E.M. É a música deles, estão tocando O que está acontecendo? Radical! Acabou pra você, Ultramarque Você não me apara pra mim Essa é a melhor forma de ver Não se preocupe Tem um mundo mais reservado pra você Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe